Sonho do Hexa é adiado mais uma vez com a derrota do Brasil na Copa. Em Parabapebas, torcedores falaram sobre o triste resultado. Final de semana foi marcado por violência na cidade. Um homem foi executado com vários tiros no bairro Nova Carajás. Homem morre ao pular de uma motocicleta em movimento. A vítima não usava capacete e bateu a cabeça contra o asfalto. E ainda, congresso reúne jovens e adolescentes em igreja evangélica aqui na cidade. Hoje é segunda-feira, 9 de julho. Barra Pesada já está no ar. Olá, seja bem-vindo. Uma excelente tarde para você. A partir de agora, já estamos no ar com o seu Barra Pesada, Parabapebas, trazendo para você todas as informações. Desde já, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua audiência. E a partir de agora, é claro que você já pode e deve participar com a gente. Os nossos canais de comunicação já estão totalmente abertos, disponíveis. Tem o WhatsApp, que é o 99282-2465, para você mandar a sua mensagem. E, é claro, tem também no Facebook, a página oficial do Barra Pesada. Todas as reportagens exibidas aqui são publicadas lá para você rever. E também você pode seguir a gente no Instagram, Barra Pesada, Parabapebas, no Instagram, mostrando todos os dias um pouquinho dos nossos bastidores. E se você, por alguma razão, perdeu o Barra Pesada, você pode acompanhar tudinho depois, na íntegra, no canal do Barra Pesada, no YouTube. Acompanhe a gente em todos esses canais de comunicação, nas redes sociais. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada pela sua audiência. Fique com a gente até as 13 horas. A partir de hoje, Kelvis Ranieri de férias. Mas a gente continua por aqui, é claro, para deixar você bem informado. E nós vamos começar o Barra Pesada de hoje falando aí sobre a derrota da seleção brasileira. Na tarde da última sexta-feira, contra a Bélgica, pelas quartas de final na Copa do Mundo. A expectativa dos brasileiros era grande, mas o resultado trouxe decepção. Vamos saber agora como que os torcedores aqui de Parabapebas reagiram a esse triste resultado. A expectativa pelo jogo que garante vaga nas semifinais era grande. Todos torcendo que a seleção do Canarinho ultrapassasse a equipe da Bélgica e fosse a rival da França, que venceu o Uruguai por 2 a 0. E para torcer pela seleção aqui em Parabapebas, muitos se reuniram e vibraram em frente à televisão. É o caso de Patrick, que reuniu familiares e amigos em casa para fazer o tradicional churrasco e assistir a partida. Estamos aqui reunidos entre famílias e amigos para assistir a seleção. Infelizmente, por enquanto, estamos perdendo. Nós estamos na fé que vamos ganhar. O jogo foi difícil. No primeiro tempo, muitas tentativas sem sucesso da seleção verde e amarela. E ainda um gol contra, marcado pelo volante Fernandinho, que abriu o placar favorecendo a seleção da Bélgica. Acontece a dar partida, né? O cara tentou defender e acabou que se equivocou e a cabeça da foi para o outro canto. Mas isso faz parte do processo do jogo. Mas, apesar do primeiro tempo complicado para a seleção brasileira, a esperança dos torcedores persistia. O Brasil não está jogando muito bem, não jogou muito bem no primeiro tempo, mas espero que no segundo, com o Firmino jogando, o Douglas Costa entrando, seja uma boa partida. A gente consiga primeiro desempatar para ver se sai no pênalti e a gente leva essa, né? Se Deus quiser. Em outro ponto da cidade, o número de torcedores era ainda maior e a cada lance dos jogadores, a reação era de euforia. E quando ninguém esperava, o tão desejado gol saiu, marcado por Renato Augusto, aos 31 minutos do segundo tempo, reacendendo a esperança dos brasileiros. Mas o jogo não evoluiu para a seleção e o sonho do Hexa foi adiado mais uma vez quando o juiz apitou o fim do jogo. Fechando o placar, Bélgica 2, Brasil 1. Resultado que arrancou lágrimas de muitos brasileiros. Mas brasileira sempre. Com muito orgulho. O time teve muita raça hoje, mas infelizmente o time da Bélgica foi melhor, né? Vamos continuar no sonho do Hexa para a próxima Copa, né? Hoje não deu, mas o time está de parabéns. Felizmente a vitória não veio, mas o coração hoje está triste, mas na esperança que na próxima Copa possamos ser melhor. Olha, a dor, sem dúvidas, é inevitável. É algo que todos nós que somos brasileiros sentimos, sim. Não adianta dizer, ah, para mim pouco importa. Importa sim, é um título importante para todos nós, porque a gente já vê que o Brasil já carrega tanta coisa negativa com relação à política, corrupção, violência e uma oportunidade que a gente tem de forma mundial mostrar que a gente tem futebol. Mas eu penso, continuo pensando da mesma forma, acho que a gente deve continuar persistindo e acreditando que um dia esse Hexa vem e a gente espera que seja na próxima Copa do Mundo. Não foi dessa vez, mas vamos continuar acreditando que pode acontecer e dar certo. Não fique triste, continue sorrindo. E para você continuar sorrindo, é claro que você vai procurar os excelentes serviços aqui das clínicas Sorriso Ideal para você fazer o seu tratamento. Veja só. Está em um lugar que lhe proporciona conforto, um bom atendimento com profissionais experientes, tranquilidade e ainda ter a segurança de que mudará a sua vida? Ou melhor, o seu sorriso. Isso é uma realidade, é o futuro começando agora. A técnica de implante sem corte de bisturi tem uma recuperação rápida e a estética facial faz do seu sorriso o melhor cartão de visitas. Agende já a sua consulta. Curta e compartilhe. Eu tenho o Sorriso Ideal. E você? Então, se você ainda não tem o seu sorriso ideal, não deixe para depois. Chegou a oportunidade, com as melhores facilidades na forma de pagamento, para você fazer aí o seu sorrisão, cuidar da sua saúde bucal. Aqui em Parauapebas, você vai encontrar e anote os telefones já para você marcar a sua consulta e cuidar do seu sorriso. Afinal de contas, é importante. Sim, saúde começa pela boca. A gente segue o Barra Pesada e agora você vai ver que a Comunidade Católica Canção Nova promoveu a primeira edição da Arena Sertaneja em Parauapebas. O evento aconteceu neste final de semana e reuniu centenas de famílias. A Alegria tomou conta de todos os presentes que juntos celebraram a Deus com muita música e dança no ritmo sertanejo. Veja só. Misa xadrez, chapéu, cinto e bota. Esse foi o traje da noite. Participantes vertidos a caráter e muita música na Arena Sertaneja de Parauapebas. É a primeira vez que a gente faz esse evento aberto ao público aqui em Parauapebas. Mas a gente já teve a oportunidade de promovê-lo nos retiros que a Comunidade Vida Nova promove, como os jovens sarados, que já se tornou tradição aqui. E com muita alegria, por uma inspiração, nós resolvemos abrir e sair dos muros e alcançar outras famílias, outras pessoas, de uma maneira sadia de se divertir, de curtir um sertanejo católico, 100% católico. A primeira edição da Arena Sertaneja foi realizada na noite da última sexta-feira. Um evento promovido pela Comunidade Católica Canção Nova e contou com presença em massa da juventude da igreja. Por aqui o que não falta é animação. Essa galera gosta mesmo é de dançar e é o som de música sertaneja. E o mais legal é que todo ritmo é cristão, uma forma também de evangelizar. De acordo com Giovanni, missionário da comunidade, Deus habita no meio dos louvores. E ainda, segundo ele, todos que compareceram na Arena puderam aproveitar a noite em comunhão entre os irmãos. E com muita música boa e com letras musicais que edificam vidas. Igreja, nós, a Comunidade Vida Nova, nós buscamos inovar, mostrar para o jovem mesmo que é possível ser jovem e ser de Deus. Estar no mundo, viver no mundo, mas não necessariamente as coisas do mundo. Poder escutar música sertaneja boa, de qualidade, sendo de Deus. O encontro de jovens agradou o público presente. O evento é muito legal porque tem muitos jovens e muitas famílias que nesse período de férias não viajam, ficam na cidade mesmo. Então é um jeito de reunir o pessoal, principalmente os jovens da igreja. E estar junto com a família, unindo a música sertaneja, que a galera jovem hoje em dia gosta muito. Então é bem legal. Ah, é legal, com certeza. É uma excelente oportunidade para as pessoas aproveitarem para adorar a Deus. E quem gosta então do clima sertanejo, pronto, fechou. O útil ao agradável. Parabéns a todos pela organização dessa grande festa. E foi bom demais a gente poder estar lá acompanhando tudinho. Seguindo com o Barra Pesado, agora dica importante para você que precisa fazer a revisão na sua motocicleta. Aqui na Amamotos você vai encontrar. Gente, são muitas as promoções para você aproveitar. É o diferencial aqui na cidade. É Amamotos. Veja só o recado. Amamotos está com promoções em toda loja. Aqui a qualidade faz a diferença. Quem conhece, ouvia. Óleo a partir de R$ 9,99. Mobil a partir de R$ 14,99. Capacete a partir de R$ 79,99. A partir de R$ 119,99. A partir de R$ 79,99. Amamotos, sinônimo de qualidade na Rua do Meio e na Rua São Coente. É, você viu aí. Amamotos com certeza vai deixar você satisfeito com o atendimento e principalmente com os preços. Lá você vai encontrar todas as peças que precisa com excelentes facilidades e descontos especiais que só o Fábio da Amamotos dá para você. Não é à toa, né? Que a Amamotos já foi destaque em premiações aqui na cidade devido a esse excelente atendimento. Um beijo especial para todos na Amamotos. Acompanhando o Barra Pesada. A gente segue. Agora tem informação de utilidade pública. Atenção, vamos ajudar as pessoas que perderam e os seus documentos. O Rodrigo Teixeira da Silva perdeu a CNH e pede, por gentileza, a quem encontrou ou vier a encontrar, entrar em contato através do telefone que inclusive aparece aí no seu vídeo. É o 992708766. É o Rodrigo Teixeira da Silva que perdeu a sua CNH. Se você encontrou, você pode entrar em contato ou se preferir pode deixar aqui na portaria da RBA TV que fica no bairro Jardim Canadá. Vamos ajudar. Como eu costumo falar aqui, documento pessoal. Já diz tudo, né? Pessoal só serve para a gente. Então vamos nos ajudar. A gente segue o Barra Pesada e agora vamos aqui comigo, Wilson Viana. Pronto. Atenção porque a Liliane está esperando por você. Está precisando de quê? De cama. Está precisando de eletrodoméstico. E muito mais aqui na Liliane. Veja só. Está procurando TV, refrigerador, móveis? Vem para a Liliane. Só aqui tem preço campeão. TV NED 32 polegadas, somente R$ 899. Split 9 MBTU, só R$ 1.099. Conjunto estofado, 2 e 3 lugares, só R$ 769 a vista. Ou R$ 93,90 mensais. Com 60 dias para começar a pagar no Carnê Liliane. Guarda-roupa, 4 portas, só R$ 399 a vista. Ou R$ 48,70 mensais. Com 60 dias para começar a pagar no Carnê Liliane. Liliane faz parte da sua vida. Liliane faz parte da sua vida. Eu já sou cliente, amo o atendimento lá da Liliane. E é claro, as facilidades na forma de pagamento para você comprar aquilo que você estiver precisando. Então corra para a Liliane, fica lá na Rua do Comércio, no bairro Rio Verde e super aproveite essas promoções. Nós estamos agora de meio dia e 12 minutos. Vamos para um rápido intervalo. E daqui a pouquinho você vai ver que o final de semana foi marcado com violência aqui em Parauapebas. Um homem foi executado com vários tiros no bairro Nova Carajás. E a gente vai mostrar também que na comunidade Palmarisul, um jovem de 24 anos foi surpreendido dentro da própria casa por dois homens que chegaram logo efetuando vários disparos. Não sai daí, o Barra Pesada volta já já. Agora meio dia e 17 minutos, já estamos de volta com o seu Barra Pesada. Agora redobre a sua atenção para mim, porque chegou a oportunidade para você se qualificar, se preparar para o mercado de trabalho. Chegou mais uma vez a Astros Qualificação Profissional, trazendo para você uma oportunidade imperdível. Se liga só no recado. Atenção para o Pé-Bus, a Astros voltou! Seja um profissional ganhando até 8 mil mensais, fazendo cursos de E olha, o André está aqui para falar para a gente que ainda dá tempo. Então, para você que acha que perdeu a oportunidade porque estava até sexta-feira, não. Ainda dá tempo, né André? Boa tarde. Boa tarde, Daiane. Novamente é um prazer estar com vocês. Boa tarde a toda para a Pebas. Pois então, quem não se inscreveu para o curso de Operadores em Máquinas Pesadas, ainda dá tempo. Pode correr até o Aprove. O Aprove fica na rua A, entre a 9 e a 10. São cursos para homens e mulheres, curso de retroescavadeira, pá carregadeira, caminhão monkey e empilhadeira. O restante, todos já acabaram as vagas, Daiane. Então, quem quiser fazer, lembrando, tem vagas para escavadeira hidráulica, retroescavadeira, também caminhão monkey, pá carregadeira e empilhadeira. Patrol e trator de esteira, nós não temos mais. Então, você vai estar pagando apenas R$ 49,90 pela inscrição. São cursos com certificado, carteira operacional e o melhor de tudo, encaminhamento ao mercado de trabalho. Então, corra para o Aprove. O telefone para contato está aí, que é o 93, o DDD, 99240-6466. Lembrando que o curso inicia amanhã às 19 horas, tá? Às 19 horas no Aprove. Então, você que não conseguiu se manipular na sexta-feira, devido também ao jogo, né, Daiane? Hoje temos a oportunidade de estar atendendo vocês. Pode correr para o Aprove, procurar a Natália para estar fazendo a sua inscrição. RG, CPF e o valor da inscrição e vai estar matriculado. Então, corra e aproveite essa mega oportunidade para você se qualificar para o mercado de trabalho. E olha, o André estava me contando aqui nos bastidores uma novidade. Ele vai estar dando para você de presente uma bolsa para você concorrer, participar com a gente. É isso mesmo, né, André? Exatamente, Daiane. A gente doa mais uma vez, em parceria com o programa Barra Pesada, um curso totalmente gratuito de empilhadeira. Aí vocês vão decidir a melhor forma para vocês. Um curso de empilhadeira totalmente gratuito. Vem você para a Astros. A última turma que nós formamos aqui foi de 45 alunos. 38 já está fechado, pessoal. Então, a oportunidade é agora. É, então corra e participe. O pessoal já está ligando aqui. Obrigada, André. Obrigado, Daiane. Parabéns, é isso. Então, aproveite essa oportunidade para você se qualificar para o mercado de trabalho com a Astros Qualificação Profissional. Bom, agora a gente vai falar sobre violência. Esse final de semana foi marcado por muita violência aqui em Paraguapebas. Um homem foi executado com vários tiros no bairro Nova Carajás. A polícia está investigando o caso e trabalha com a hipótese de acerto de contas. Na tarde deste último sábado, um homem foi assassinado a tiros dentro de seu próprio carro. O crime aconteceu quando a vítima passava pela quinta etapa, no bairro Nova Carajás, em Paraguapebas. O crime ocorreu por volta das 14 horas, quando Delmar Paiva de Nima foi alvejado por vários disparos de arma de fogo. Aqui nesse veículo onde a vítima se encontrava, é possível perceber várias perfurações das balas que ceifaram a vida da vítima. Delmar ainda tentou se evadir dos seus agressores, mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. De acordo com as investigações, Delmar estava em casa quando recebeu uma ligação, aparentemente marcando um encontro. Se tratava de uma emboscada para tirar sua vida. As informações é que quatro indivíduos, distribuídos em duas motos, chegaram ao local e efetuaram os disparos. Mesmo ferido, Delmar ainda tentou escapar de seus executores, saindo do carro e correndo para essa área. Um dos homens armados perseguiu a vítima e efetuou mais disparos. O veículo onde a vítima se encontrava ficou com várias perfurações na lataria. Dentro do carro, ainda foi possível encontrar cápsulas das balas disparadas. Foram tantos tiros que até o celular de Delmar foi alvejado. A polícia ainda está montando uma linha de investigação, mas trabalha com a hipótese de um acerto de contas, tendo em vista que nada foi roubado da vítima. Delmar Paiva de Lima era eletricista autônomo, casado e pai de oito filhos. Uma situação triste, né? Lamentável isso que aconteceu. Inclusive, o vídeo viralizou nas redes sociais e em um dos vídeos que circula pelas redes sociais mostra o carro da vítima. Inclusive, no carro da vítima tem plotado, tem a escrita, tem a escritazinha da TV Missão. E por conta disso, nós recebemos uma nota aqui dizendo que o seguinte, que o senhor identificado como Delmar de Paiva, que era eletricista, trabalhava nessa profissão e já tinha por várias vezes feito esse tipo de prestação de serviço para a TV Missão. Por isso que ele pediu para que colocasse o nome no carro e a TV achou viável, né? Não se importou. Até então, a direção responsável da TV Missão falou que não sabia de nenhum tipo de envolvimento, ou seja, não tem nada a ver. A vítima não trabalhava na TV Missão. Então, em nota, nós recebemos aqui essas informações esclarecendo que não tem nada a ver a TV Missão. e diz ainda que se solidariza com todos os familiares, os amigos e pede a Deus para que Deus conforte o coração de todos. E é claro que é mais um caso de violência que está sendo investigado aqui na cidade. Bom, a gente segue o Barra Pesada. É no xadrez aqui, diretor João Kennedy? No xadrez, mas... Vamos lá, então. Recado para você da Mega Calçados. Me acompanhe aqui, xadrez, porque a Mega Calçados espera por você com as melhores facilidades. E agora chegou o cartão Mega Calçados. Vamos ver. Chegou na Mega Calçados uma grande novidade. Agora você pode fazer as suas compras através do cartão Mega Calçados. Crediário fácil e sem complicação. São até 45 dias para pagarem até 6 vezes sem juros. Achou pouco? Na primeira compra, você ainda ganha 10% de desconto em todos os produtos da loja. Não perca tempo e vem correndo fazer o seu. A aprovação é instantânea, sem comprovação de renda. Cartão Mega Calçados. O cartão sem complicação. O cartão sem burocracia. Você vai fazer o seu cartão Mega Calçados. E olha, na primeira compra, ainda vai ganhar 10% de desconto. Vai poder parcelar as suas compras em até 6 vezes sem juros. Se na Mega Calçados já era bom, agora está melhor ainda. Então corra para você fazer as suas compras lá na Mega Calçados, esperando por você com o melhor atendimento e principalmente com os menores preços. Bom, e agora nós vamos voltar a falar sobre violência. Mas um homicídio foi registrado na comunidade Palmares Sul. Um jovem de 24 anos foi surpreendido dentro da própria casa por dois homens, que teriam chegado em uma motocicleta já efetuando vários disparos. Vamos acompanhar mais esse caso de violência na tela do bar. Segundo informações da Polícia Civil repassadas para a nossa reportagem, a vítima estava em sua residência localizada na rua Tancredo Neves, ocupação conhecida por Nova Conquista na Palmares Sul, distrito de Parauapebas. Dois homens desconhecidos chegaram no local e pela janela da casa viram a vítima na sala da residência. Um deles apontou o revólver na direção do jovem e pediu que o mesmo não corresse. Momento que foi efetuado um disparo acertando a vítima, que mesmo baleada conseguiu correr e sair do imóvel. No entanto, os dois homens ainda não identificados seguiram um rapaz, um deles pilotando uma motocicleta e o outro a pé atirando no homem. Ele ainda chegou a correr 300 metros de sua casa, chegando a entrar na residência do irmão, caindo na sala sem vida. O crime ocorreu na tarde de domingo, por volta das 15 horas. Moisés Ribeiro de Lima, de 24 anos, foi morto com três tiros. Ainda segundo a polícia, o jovem Moisés tinha passagem pela polícia, acusado de assalto e tráfico de entorpecente. Mais um homicídio registrado na cidade. Nesse caso aí, a polícia trabalha com a hipótese também de acerto de contas. É claro que tudo já está sendo investigado. Agora, o que chama a atenção é a quantidade de casos de violência registrados em um único final de semana aqui em Parauapebas. Muito triste e muito trabalho, é claro, para a polícia investigar. E você sabe que pode colaborar, pode ajudar com o trabalho da polícia, fazendo aí as suas denúncias. Não tenha medo de denunciar, porque assim você vai estar colaborando de alguma forma, contribuindo com a nossa segurança pública. Então, denuncie se tiver alguma informação e ajude os trabalhos das polícias, tanto civil quanto militar. Bom, a gente segue o Barra Pesada agora para dar uma quebrada nesse clima de violência, né? Vamos falar um pouquinho de oportunidade, de promoção, para você adquirir aquele look lindo que você tanto sonha. Aqui na Moda Mix, você vai encontrar de tudo com um preço bem baratinho. Veja só as meninas lá fazendo a festa na Moda Mix. Vamos lá. Corra então lá para a Moda Mix e aproveite o melhor da moda, as últimas tendências, modelitos incríveis para você ficar linda, se vestir com elegância lá na Moda Mix, fica lá no bairro Rio Verde, vai lá, comprove o que nós estamos falando aqui, é muita coisa linda e não para de chegar novidade para você lá na Moda Mix. Olha, eu quero aproveitar esse tempinho aqui e mandar um alô especial para todo mundo que está acompanhando a gente, inclusive o pessoal do bairro Liberdade em Peso, acompanhando o Barra Pesada, a gente quer agradecer imensamente esse carinho maravilhoso, para quem também está no bairro Tropical, Ipiranga, Vila Rica, muita gente, a gente passa na rua, recebe esse carinho imenso dos nossos fiéis telespectadores, é claro, não dá para a gente falar o nome de todo mundo, porque muita gente que acompanha, mas a gente agradece de todo coração e não deixe de participar com a gente sempre aí nas nossas redes sociais, os nossos canais de comunicação sempre abertos, disponíveis para você participar, inclusive além do Facebook que você vê aqui na tela, tem o WhatsApp, mande a sua mensagem e lembre-se do sorteio que nós vamos estar fazendo hoje, no final do Barra Pesada você vai ganhar uma bolsa aí, um curso maravilhoso lá da Astros Qualificação Profissional. Empilhadeira, empilhadeira, não é isso diretor Joe Kennedy, o curso de empilhadeira você vai estar ganhando, mas para concorrer você tem que participar com a gente, mandando aí a sua mensagem, pode ser pedindo alô, mandando abraço e no finalzinho diz, eu quero ganhar a bolsa da Astros Qualificação Profissional e não esqueça de falar o bairro de onde você está participando e desde já, muito obrigada e boa sorte. A gente segue o Barra Pesada, vamos falar de promoção agora? Me acompanha aqui e viu-se falar do supermercado econômico, porque o nome já diz tudo para você fazer economia, corra então para o supermercado econômico, veja só as ofertas. O supermercado econômico preparou a semana inteirinha de oferta, quer de tirar o chapéu. Arroz butuí 10,29, feijão carioca tio Zé 2,39 meu compadre, macarrão espaguete ara 1,69, extrato de tomate bonari, olé 190 gramas, 1,39, sabão em pó absoluto 500 gramas, 1,49. Aqui no supermercado econômico você vai fazer economia todos os dias, são muitas as ofertas para você, bem localizado, pertinho de você, dona de casa, na rua Sol Poente, no bairro da Paz. Corra e faça economia com o supermercado econômico. Bom, nós estamos agora de meio dia e 31 minutos, daqui a pouquinho você vai ver que um homem acabou morrendo ao pular de uma motocicleta em movimento. A vítima, que segundo informações estaria alcoolizada, não usava capacete e bateu a cabeça contra o asfalto. O Barra Pesada volta já já, meio dia e 31 minutos, não sai daí. Agora meio dia e 35 minutos, de volta com o seu Barra Pesada, agradecendo a sua companhia maravilhosa. Você que está chegando agora, percebeu que o Kelvin Renieri não está por aqui, lembrando para você que ele está de férias, mas a gente segue, Daí dos Santos e toda uma equipe aqui, deixando você muito bem informado. E falar também de coisa boa, a gente não mostra só coisa ruim no Barra Pesada, viu? Como violência, por exemplo, mas também coisa boa. E eu estou recebendo aqui em nosso estúdio o Pastor Bruno. Seja bem-vindo mais uma vez, viu, Pastor? E ele está aqui para fazer um convite especial para a gente, para você que acompanha o Barra Pesada. Boa tarde, Daiane. Boa tarde, Kelvin, que está assistindo certamente o Barra Pesada agora nas férias. Bom, nós estaremos quinta-feira agora, como a Daiane falou, né? Tantas coisas ruins que são obrigados a mostrar o que tem acontecido na nossa cidade. Tanta tragédia. E quinta-feira agora, três horas da tarde, eu vou estar fazendo uma oração para quebrar maldições. No seu casamento, na sua família, para os seus filhos, em todos os seus caminhos. As imagens que você vê aqui no plasma, aqui, é dessa última quinta-feira, três horas da tarde. Uma verdadeira massa humana, uma multidão, tem se reunido aqui às três horas da tarde para aclamarmos pelo bem maior que Deus nos entregou, que é a nossa família. Na oportunidade, você vai receber essa mãozinha dourada, que vai simbolizar a mão de Deus, tá bom? Na Rua F, 448, Bairro União, bem ao lado da Mora Alto Pesas, eu quero apertar na sua mão nessa quinta-feira agora. Obrigado, Daiana. É isso, um convite, então, para lá de especial, para você chamar a vizinha, a prima, o tio, leve toda a família e participe deste grande evento que tem o objetivo de falar do amor de Deus. Obrigada, viu, pastor? Bom, a gente segue o Barra Pesada e, olha, um homem de 28 anos morreu ao pular de uma motocicleta em movimento. Olha só essa situação. A vítima, que segundo informações, estaria alcoolizada, não usava capacete e bateu a cabeça contra o asfalto, o óbito foi inevitável. Nas primeiras horas de domingo, um triste episódio foi registrado em Parauapebas. O vaqueiro Rainério Pires Chaves, de 28 anos, morreu após pular da motocicleta que a esposa pilotava. O caso ocorreu por volta das duas horas da manhã na rodovia Faruque Salmém, em Parauapebas. De acordo com informações da esposa do vaqueiro, ele estava alcoolizado e insistia pilotar o veículo e, a todo instante, ameaçava jogar-se da motocicleta. Foi quando a esposa parou para conversar com o companheiro, alegando para ele que não tinha condição alguma de pilotar a moto. Foi quando o casal prosseguiu a viagem e, ao chegar nesse trecho da rodovia Faruque Salmém, o homem não cumpriu com o acordo, jogando-se da moto, caindo na pista, batendo a cabeça. E ele estava sem capacete. Ali, se esposa de Rainério, ao ver que o marido havia se jogado, parou o veículo e correu desesperada puxando o homem que estava estendido no chão. Pois, no exato momento, vinha um carro em alta velocidade, evitando assim que o automóvel passasse sobre ele. Com a ajuda de outras pessoas no local, a companheira acionou o serviço de atendimento médico e urgência SAMU. Ao chegar no local, os profissionais tentaram reanimar o homem. No entanto, ele não resistiu e veio a óbito. O casal residia na Palmares e estava em um bar, localizado às margens da rodovia Faruque Salmém, próximo ao cemitério municipal Jardim da Saudade. E retornavam para casa quando tudo aconteceu. Tudo leva a crer que o homem tenha morrido por traumatismo craniano, por ter batido forte a cabeça e por estar sem capacete. Mas somente perícia do IML poderá esclarecer a causa da morte. O vaqueiro deixa a viúva e um filho de apenas 3 anos. Meu Deus, que coisa triste, né? Aquela situação. A gente sempre pede aqui, encarecidamente, no caso da vítima, ele não estava pilotando o veículo. A esposa pediu que levasse a moto porque, segundo relatos, isso foi o que repassaram para a nossa equipe de reportagem. Que a vítima possivelmente estaria alcoolizada. Ou seja, agora, isso tem que ser analisado direitinho pela polícia, tem que ser investigado para saber o que de fato aconteceu. Ele teria se jogado, se desequilibrou da moto, enfim. Tudo isso deve ser, sim, analisado. São informações importantíssimas que devem ser levantadas pela polícia. Agora, infelizmente, a gente lamenta mais uma vida que se vai aí, principalmente nessa situação, né? E diante disso, fica mais um apelo, um recado. Se você for beber, tome cuidado, consciência, prudência, acima de tudo. Vamos seguindo com o Barra Pesada. Agora, a dica para você que quer trocar os seus óculos, está enjoado daquela armação que já está velhinha. O óculo já está vencido. Então, corre aqui para a ótica Gold Viesel. Os caminhos de uma boa visão levam você a um só lugar. Ótica Gold Viesel. Encontra aqui os mais lindos óculos, solares, armações, lentes de contato, estética e graduada. Lindos relógios e lindas bolsas. Na Gold Viesel, tem as grifes Aibam, Mormai, Emporio, Armani, Diesel, Lacoste, Vitor Hugo, Ana Hickman e muitas outras. Ótica Gold Viesel. Recriando a visão perfeita. Na Rua do Comércio, bairro Rio Verde, em Parauapebas. Telefone 3356-1480. E nove, oitenta e um, sete quatro, sete três, zero quatro. Ótica Gold Viesel. Além de óculos, você vai encontrar uma infinidade em opções também como bolsas, relógios e muito mais para você presentear quem você ama. Aqui na Ótica Gold Viesel, é claro, você vai encontrar as melhores marcas com os menores preços. Corra então e aproveite lá na Ótica Gold Viesel. Agora você vai ver que foi realizado no último sábado a sétima edição do Bazar Beneficente do Instituto Amigos que Brilham. O evento aconteceu na própria sede da ONG, localizada no bairro Cidade Nova. Vamos acompanhar. O Bazar Amigos que Brilham já virou tradição. O Instituto realiza todos os meses o evento. Nesta edição, o tema foi Bazar São Julião. Sempre no primeiro sábado já é tradicional os Amigos que Brilham realizar o nosso Bazar. E esse ainda é em clima junino, mas nós estamos festejando o nosso São Julião. E já recebemos alguns clientes, como sempre, quando a gente convida a população, nos atende com o maior carinho. Logo cedo a gente recebeu também doações. A pessoa fez questão de vir a Palmares trazer e isso só demonstra o respeito que a comunidade tem pelo nosso trabalho e a gente procura retribuir a altura. O evento Beneficente tem como objetivo angariar recursos para a manutenção da sede e ajudar nas despesas com as famílias assistidas. Nesta edição, o foco principal será a compra de medicamentos. Nós temos alguns atendimentos que os medicamentos custam um pouquinho mais e não adianta nós ajudarmos com a consulta, com o exame, se o nosso amigo não conseguir a medicação para o tratamento. Então, eu continuo fazendo o apelo, tragam os desapegos, porque o nosso brechó funciona de segunda a sábado. E a gente precisa adquirir esses medicamentos. O Bazar São Julião, além de contar com roupas, calçados e acessórios para todas as idades e gostos, também contou com a apresentação da cantora Poliana Brasil. A jovem possui deficiência física e é atendida no Instituto Amigos que Brilham há dois anos. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim para mim. E para piorar, está tocando o modão de arrastar o chifre no asfalto. Para mim é um prazer enorme, porque assim, devido a eu ser cliente aqui, aí eu comprava e cantava. E a estrela gostou, mostrei uns vídeos, aí ela decidiu me apadrinhar nessa parte da música. Quem prestigiou o Bazar aprovou a iniciativa, que tem como propósito ajudar os mais necessitados. O local é muito bom, as pessoas também são maravilhosas. É um local onde a gente pode comprar muita coisa, a preço bastante acessível. Tudo é muito bom para a gente. Às vezes eu compro para mim doar, já aconteceu, e eu venho. Se der de eu comprar para mim, eu compro, uso, se eu não quiser, dou para quem precisa, e assim eu vou adiante. E quem tiver a minha ajuda, eu ajudo eles. Eu gosto muito de, assim, esses Bazar, porque às vezes a gente, nem para a gente, para dar para as pessoas que precisam, né? Qualquer que não peba a roupa é cara, a gente sabe, né? E quando sempre tem, eu venho mesmo, dar uma olhada, pesquisar, eu gosto de vir. É, fazer o bem sem olhar a quem. Se você não participou ainda do Bazar, do Instituto Amigos que Brilham, daqui uns dias tem mais. Se eu não me engano, ela realiza uma vez por mês, e aí você tem a oportunidade de comprar produtos bem baratinhos, e ainda vai estar ajudando quem precisa. A gente, mais uma vez, aproveita para parabenizar a Estrela e a todos que fazem parte dessa corrente do bem. Bom, aqui mesmo eu já quero falar para você sobre a Alpes, porque está esperando por você. São seis pisos, e olha, em todos os departamentos você vai poder comprar baratinho e ainda com descontos especiais. Veja. Você já conhece a Alpes? Ainda não? São seis pisos com uma variedade muito ampla de produtos. Vem comigo que eu vou te apresentar. Aqui no térreo você vai encontrar utensílios para o lar, liquidificadores, batedeira e uma linha completa de móveis e eletrodomésticos. No primeiro andar você encontra moda masculina, feminina, adulto e infantil. Aqui no segundo andar você encontra sapatos masculinos e femininos e toda a linha de artigos esportivos. Terceiro piso. Aqui você encontra toda a linha para recém-nascidos. Quarto piso. Aqui você encontra cama, casal, solteiro e toda a linha de banho. Alpes, a melhor marca, pelo menor preço. Então corra para a Alpes e aproveite. Olha, é aquela loja linda, incrível, para você entrar com a sua família e ficar muito à vontade para comprar aquilo que você estiver precisando com as melhores facilidades na forma de pagamento. Corra para a Alpes que fica ali pertinho da Praça do Cidadão, no bairro Rio Verde. Recomendo para você, viu? Corra e aproveite. Estamos agora de meio-dia e 46 minutos. O Barra Pesada volta já já com outras informações. Não sai daí. Muito bem, já voltamos com o seu Barra Pesada para a Apebas. E agora eu tenho um recado para você que tem, precisa cuidar da sua saúde visual. A gente sabe que visão é coisa séria e a gente recomenda para você fazer a sua consulta de vista aqui na Clínica de Olhos Brasília. A visão é um dos sentidos mais importantes do corpo humano. Por isso, deve ser tratado com muito cuidado. Clínica de Olhos Brasília. Estamos preparados para atender você. O máximo em tecnologia e segurança para os seus olhos. Aqui você pode contar com profissionais especializados na área da oftalmologia. Realizamos consultas de vistas computadorizados. Agende sua consulta pelos telefones. 3356-1210, 3356-1430, 991-674262 e 981-4272. Clínica de Olhos Brasília. Em dois endereços. Rua Marabá, Bairro da Paz, número 94. E Rua do Comércio, número 38, Bairro Rio Verde. Clínica de Olhos Brasília. Então, não perca tempo e já marque a sua consulta com os excelentes profissionais que são requisitados da Clínica de Olhos Brasília. Equipamento de última geração para você cuidar da saúde dos seus olhos na Clínica de Olhos Brasília. A gente segue o Barra Pesada e agora você vai ver que alunos do Centro de Educação Musical realizaram um recital de violinos e celos. O evento que teve o objetivo de valorizar a música clássica foi gratuito e aconteceu no shopping da cidade. A noite deste último sábado em Parauapebas foi agraciada com a bela e harmoniosa música clássica. Alunos e professores do Centro de Educação Musical, uma escola particular de músicos do município, realizaram um recital de violinos e celos. O evento foi gratuito e aconteceu em um shopping da cidade. No olhar, concentração. Nos dedos, muita velocidade e precisão para executar os acordes corretamente. Os alunos da escola musical apresentaram diversas músicas para o público presente, desde tradicionais músicas clássicas até cantigas infantis. O superintendente do shopping e idealizador do evento afirma que iniciativas como essa são importantes para fomentar mais a cultura e a arte na cidade. Eu acho que o papel de um shopping center, ele vai muito além de ser um centro de compras. Ele tem que ter o entretenimento, tem que ter o lazer. E aqui hoje, por exemplo, você tem uma apresentação belíssima, né, do centro educacional. E a gente entende o quê? É um momento em que essas pessoas que estão aí aprendendo, que estão desenvolvendo o seu trabalho há tanto tempo, têm uma condição de se expor, de apresentar. E ao mesmo tempo, eu ofereço a um público que está aqui hoje, que veio passear no shopping, um momento totalmente diferente. Quem passou pelo shopping não conseguiu deixar de olhar e apreciar a música que era tocada. Diante dos músicos, uma plateia encantada se mostrou presente e bastante animada com o espetáculo. Está sendo excelente porque incentiva as crianças, os adultos também, a ter uma educação musical, que é importante. Importante para a concentração, para a criança ter mais foco no que está fazendo. Eu acho que é muito importante. O jovem Estevam Oliveira tem apenas 10 anos e se apresentou pela primeira vez em um recital diante de uma grande plateia. Ele afirma que se sentiu muito emocionado com a experiência. Ficou muito surpreso, porque nunca fiz isso a primeira vez, então fiquei bem emocionante. Porque, meu Deus, o que é isso? Porque nunca aconteceu isso na minha vida, né? Então fica bem emocionante. O professor que coordenou o recital e também participou das apresentações com os alunos é Hélder dos Santos. Ele ressalta a importância do evento e de mais oportunidades para se divulgar a música e a arte em Parauapebas. E mostrar esse trabalho, que é para todos. Não é só para aqueles que acham que isso é uma coisa tão difícil, né? E isso é muito fácil. É você ir lá fazer uma aula experimental e fazer o melhor e a gente vai desenvolver as habilidades em você, lá no estúdio do Centro de Educação Musical. Ai, que coisa linda, né? Realmente um estilo aí que deve, sim, ser cada vez mais valorizados na nossa região. A gente segue. E agora eu tenho uma dica para você da Rafael. Atenção, porque você que se lamenta, porque ainda não tem o seu ensino, curso superior, chegou a oportunidade que você tanto precisava. Veja só. Aproveite mensalidades a partir de R$ 104,50 com as bolsas ProFael e matricule-se agora. Acesse fuipromovido.com.br ou ligue 0800-642-6002 e seja o próximo. Está esperando o quê? É tempo de ganhar tempo com o Rafael. Então corra, já faça a sua matrícula e escolha aquele curso que você mais se identifica e com as excelentes facilidades você vai começar a estudar e vai ter então o seu curso superior e isso o Rafael vai fazer por você. Então não perca tempo. Essa é a oportunidade. A gente segue o Barra Pesado e olha, a Igreja do Evangelho Quadrangular realizou durante três dias o Congresso Setorizado de Jovens das Regiões Sul e Sudeste do Pará. Foi tudo muito lindo. Na primeira noite então, a nossa equipe acompanhou. Veja só. Uma noite marcada de apresentações. Um grupo de pessoas composto por jovens e adolescentes fez uma belíssima apresentação de abertura do evento. A coreografia toda foi criada por Carlina Amaral, líder do Ministério de Dança da Igreja. Essa apresentação na verdade foi um momento único, né? Meu com Deus. A gente tinha planejado algo um pouco diferente. Foi um belo dia, eu falei, Senhor, está faltando algo. E aí eu fui para os prédios do Senhor mesmo. E aí ele me deu todas as músicas, ele me deu uma mensagem onde fala que ele é real. Primeiramente a gente tem que reconhecer que Deus é real. A abertura do Congresso Setorizado de Jovens da Igreja do Evangelho Quadrangular ocorreu na noite da última sexta-feira no Ginásio Poliesportivo de Parauapebas. O 20º Congresso de Jovens e Adolescentes da região sul-sudeste do Pará tem como tema Eu Acredito na Minha Geração. O objetivo é proclamar o Evangelho de Cristo. Nossa proposta para esse Congresso é que cada jovem saia daqui entendendo que ele precisa ser o melhor da sua casa, da sua família. Ele precisa ir mais longe do que o seu pai, do que os seus avós for avançando e melhorando em todas as áreas. Na área espiritual, como na área profissional, como nos estudos. Um evento bastante aguardado pela juventude da Igreja Evangélica. Para mim é uma honra poder ser anfitrião de um grande evento como esse, né? Um evento onde nós podemos ver o tamanho e o peso da nossa igreja aqui, da nossa cidade e do nosso estado, tá bem? E você que ainda não faz parte, você está convidado a prestigiar uma igreja próxima, se aproximar, conhecer alguém, se aprofundar mais de Deus. Além da participação local, o evento recebeu participantes vindos de outros municípios da região. Taílson é de Marabá, já Micaele veio de Xinguara. Ambos deixaram suas cidades com o mesmo propósito, o de adorar e celebrar a Deus. É uma alegria imensa saber que muitos jovens são presentes nesses paraupevas, em direção do propósito buscar a Deus. Essa é a maior alegria, onde a sociedade precisa e nós estamos fazendo essa parte, fazemos parte dessa visão. Antes de vir para cá, eu já vim com o coração aberto para receber de Deus tudo, o que vai ser palestrado, o que vai ser ministrado. E, nossa, meu coração está muito alegre de poder estar aqui participando de novo, graças a Deus. Paulo Bentes só veio da capital, Belém, para participar do congresso. Além de pastor, ele é coordenador estadual da Juventude Quadrangular do Pará. Ele falou sobre os congressos setorizados que acontecem neste período em todas as regiões do Estado. Ainda parabenizou o evento realizado em Parauapebas. Hoje a juventude está muito desacreditada por falta de oportunidade. A gente pode relacionar aqui e listar vários problemas que acontecem com a juventude no Estado do Pará, de forma geral, mas aqui nós estamos ensinando que a juventude pode mudar uma sociedade através da transformação da mente. Então, nós acreditamos na juventude, nós acreditamos na força da geração forte, que pode mudar uma história através das suas atitudes. Evento lindo. Parabéns a todos os organizadores. E atenção, porque tem promoção especial na Ponto 1 Celulares esperando por você. Confira. Já pensou em ganhar uma moto zero quilômetro, uma TV de LED, notebook, smartphone e mais de 10 mil reais em prêmios? Pois você não vai acreditar. A Ponto 1 fez isso por você. Basta você comprar na Ponto 1 e você receberá o seu cupom para participar do nosso show de prêmios. Sorteio dia 13 de outubro. Confira nossas ofertas. Moto C 16 GB flash frontal. Ela super grande. Somente R$449,90. Smartphone com WhatsApp e Facebook com 4 GB só. R$249,90. E ainda celular dois chifres tira foto MP3. Apenas R$99,90. E mais uma caixinha de som com Bluetooth grátis. E contamos com a melhor assistência técnica da cidade com peças originais. Além disso, na troca de qualquer peça na nossa assistência, você concorre a um celular em todos os jogos da seleção na Copa do Mundo. Foto 1 Celulares com Brasil na Copa. Brasil. Corra então para a Ponto 1 Celulares e aproveite todas essas promoções que estamos esperando por você. Bom, o André da Astros Qualificação Profissional veio aqui um pouquinho mais cedo e falou que quem participasse com a gente através do WhatsApp do Barra Pesada iria estar concorrendo uma bolsa, um curso lá na Astros Qualificação. Já está chegando o final do Barra Pesada e para você que participou, atenção, porque vamos saber agora, diretor John Kennedy, quem foi o sortudo ou a sortuda que vai ganhar essa bolsa de estudo. Olha só, o final do telefone 7402. Foi o Guilherme Oseias do bairro União. Atenção, atenção, Guilherme Oseias do bairro União, parabéns. Você acaba de ganhar um curso. Qual é o curso, diretor John Kennedy? É empilhadeira, né? Olha aí, então, acaba de ganhar então o curso de empilhadeira lá na Astros Qualificação Profissional. Você deve vir aqui e buscar autorização a partir das 3 horas da tarde. Combinado? A gente segue o Barra. Agora vamos falar um pouquinho de saúde? É importante falar de saúde e quando a gente fala de saúde, é claro que está incluindo as drogarias Farmabem. Esperando por você. Confira só. Aqui na Drogaria Farmabem você encontra a maior variedade de medicamentos e produtos com menores preços e o melhor atendimento. Xarope Espec 120ml 9,99. Pomada para a assadura Hipogloss 45g 11,99. Shampoo Antigaspa Clearman 200ml 9,99. Fralda Mônica Tripla Proteção Mega Pacotão 35,99. Tem em mãos o seu cartão Farmabem. Diz que entrega grátis. Três, três, quatro, meia, meia, dois, meia, meia. São muitas as facilidades para você aproveitar sendo você cliente Farmabem. O vale presente toda sexta-feira tem sorteio para você, mas tem que ser cliente Farmabem. Aí tem também o diz que entrega que é grátis para você e é claro o cartão Farmabem que é praticamente um cartão de crédito maravilhoso para você fazer as suas compras e ainda ter descontos incríveis. Bom, eu quero agradecer imensamente o seu carinho, a sua paciência, você que esteve com a gente até agora. E é claro que para você que já acompanha o Barra Pesada há algum tempo, sabe que antes de finalizar eu tenho que mostrar a dona de hoje. E eu quero focar nessa blusinha que eu coloquei por baixo. Mostra aí para mim, xadrez. Olha aí, gente. Olha os detalhes dessa gola. Olha que coisa mais fofa. Olha a delicadeza. É tudo trabalhado, gente. Com muita delicadeza, com precisão, para deixar você, mulher, muito elegante. Então corre. A Donai fica lá na Avenida Bartolomeu, no bairro Betânia. Tem muita peça linda para você correr e aproveitar. Chegando sempre novidades, preços especiais para você. O Fera do Esporte está entrando em campo com o seu jogo aberto para o Apebas, para deixar você muito bem informado sobre tudo o que acontece no mundo do esporte. Ele e o Fera, Giovanni Curado, esperam por você. Outras notícias logo mais à noite com o Marcelo Duarte, no Jornal RBA, às 10h para as 7h. E amanhã, ao meio-dia, eu espero por você. Se Deus quiser, um beijo carinhoso no seu coração e até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri